Você acompanha agora com exclusividade no Esporte 10 a seletiva municipal para compor a equipe do FADEMP, que é a equipe representativa do nosso município, Jogos Regionais e Jogos Abertos, uma equipe campeoníssima com uma grande tradição, muitos títulos conquistados para a cidade de São José dos Campos e agora formatando a seleção municipal 2018 através desta importante competição. Confira! Estamos aqui com ele que já é figurinha carimbada no Esporte 10, na frente do judô e hoje vivenciando aí a seletiva. Ele vai contar um pouquinho para a gente como é que acontece essa seletiva, para que é que a seletiva serve, como que ela acontece, se acontece todos os anos, os atletas que já estão participando do alto rendimento também têm que participar. Explica um pouquinho para o pessoal do Esporte 10 entender como que acontece a seletiva de judô do FADEMP. Então, a gente abre a seletiva para ser democrático, todos os atletas participam, mesmo os atletas que já estão na seleção e atletas que já fazem parte da equipe, acabam participando para dar oportunidade para todos. Hoje a gente abriu a seletiva, está fazendo no dia de hoje, para o pessoal representar o judô de São José dos Campos no alto rendimento no ano de 2018. As categorias que estão participando dessa seletiva hoje? São todas as categorias, desde os 55 quilos até o mais de 100 quilos. São sete categorias no total, no masculino e no feminino, e a gente abriu a seletiva em todas as categorias. Guaco, quantos atletas são selecionados para fazer parte da equipe no ano de 2018? A gente está selecionando um atleta por categoria, porém tem categorias que nós temos dois atletas de alto nível, e aí a gente pega os dois atletas para trabalhar o ano inteiro, que é o caso da categoria 66, que é o Nicolas e o Lucas Godoy, que são dois atletas da seleção, então a gente já trabalha com os dois há algum tempo, então essas categorias são dois atletas. Mas geralmente a gente pega um atleta por categoria. E esses atletas vão representar a cidade em quais jogos? Então, como o judô de São José dos Campos mudou, passou para o alto rendimento, geralmente as competições eram para os jogos regionais e abertos. Hoje, no ano de 2018, a gente vai trabalhar em competições da confederação e federação, as competições com mais visibilidade. Então, eles vão competir desde regionais até brasileiros e competições internacionais. Alguns atletas que já estão na seleção competiram já em janeiro. Porém, agora esses que passaram na seletiva, a gente começa a trabalhar eles a partir de março. Os treinos, depois deles selecionados, vão acontecer quando? Todos os dias, aqui mesmo, na Casa do Jovem, né? Segunda, quarta e sexta, às 17h. Das 17h às 19h. E na terça e quinta, das 19h às 21h. Parabéns pelo trabalho, sucesso, equipe campeão, o judô sempre se destacando em todas as competições. E agora, com certeza, além dos talentos já descobertos, outros estão chegando aí. E a gente espera resultados positivos, muito nobres para o judô que representa muito bem em São José dos Campos. Obrigado. Em nome do judô, a gente agradece a oportunidade de estar com o Sport 10 aqui, prestigiando a seletiva do judô de alto rendimento. Obrigado. Obrigado.